O OpenAI lançou discretamente uma versão melhorada do chat GPT, surpreendendo todos os usuários. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, vocês já se perguntaram como a OpenAI está silenciosamente revolucionando o chat GPT? Ou o que faz o novo modelo Falcon Mamba 7B ser tão especial? No vídeo de hoje, vamos explorar essas atualizações e descobrir como elas estão mudando o cenário da inteligência artificial. Eu vou mostrar os detalhes por trás das estratégias discretas da OpenAI e por que o Falcon Mamba 7B pode ser o próximo grande nome em IA. Para começar, vocês já sabem. Comenta aí abaixo se vocês acham que a inteligência artificial realmente está mudando o mundo ou se ainda falta muito para isso acontecer. De quebra, comenta aí se você já usa alguma inteligência artificial, pode ser o chat GPT ou alguma outra e para que você usa, tá bom? Estou curioso para saber. A gente continua esse papo nos comentários, tá bom? Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Obrigado, vamos continuar. Se você percebeu que o seu companheiro de IA anda um pouco diferente ultimamente, talvez mais rápido, mais afiado e ligeiramente mais inteligente, você não está sozinho. A OpenAI, de forma discreta, implementou algumas mudanças significativas sem fazer muito alarde. Mas não se preocupe, eu tenho todos os detalhes que você precisa saber. Semana passada, comecei a notar que o chat GPT estava respondendo de maneira diferente. As respostas pareciam mais precisas, rápidas e, no geral, melhores. E eu não fui o único a perceber isso. Muita gente nas redes sociais começou a comentar que o chat GPT parecia ter recebido uma atualização. No entanto, a OpenAI não fez nenhuma grande declaração sobre isso. Tudo foi mantido em segredo, até que, de repente, eles mencionaram, casualmente, lá no ex-antigo Twitter, que lançaram uma nova versão do modelo GPT-4O no chat GPT. Ou seja, atualizaram o modelo que todos nós estávamos usando, sem grandes anúncios. O recado foi simples. Existe um novo modelo GPT-4O no chat GPT desde a semana passada. Esperamos que estejam gostando e, se ainda não testaram, deem uma olhada. Achamos que vocês vão gostar. E foi isso. Nada de press release, chamativo ou grandes revelações. Apenas um tweet típico da OpenAI. Agora, você pode estar se perguntando, o que há de tão especial nesse novo modelo? Vamos explorar. A versão atualizada do GPT-4O, chamada de chat GPT-4 Lasted, é basicamente uma versão mais ajustada e otimizada do que tínhamos antes. Mas aqui está onde fica interessante. Apesar de a OpenAI não ter revelado todos os detalhes, há muita especulação sobre o que esse novo modelo realmente é. Algumas pessoas acreditam que isso pode ser parte de uma estratégia maior da OpenAI para lançar modelos de diferentes tamanhos, parecido com o que o Google e a Anthropik estão fazendo. Há rumores sobre um GPT-4O AR e alguns acham que essa última atualização pode ser um passo nessa direção. Mas, pessoalmente, não estou totalmente convencido dessa ideia. Se fosse um modelo totalmente novo, provavelmente eles teriam feito muito mais barulho. E o que esse novo modelo pode fazer? Pelo que eu observei e pelo que outros relataram, ele está desempenhando melhor em tarefas que exigem raciocínio complexo e criatividade. Se você costuma pedir ao chat GPT para ajudar com codificação ou resolver problemas complicados, deve ter notado que ele está um pouco mais afiado agora. Também está mais rápido, o que é um bônus interessante. Mas, claro, ainda não é perfeito. Há alguns erros estranhos, como um teste em que o modelo sugeriu colocar nove ovos em cima de uma garrafa. E quando foi perguntado quantos R tem na palavra strawberry, ele respondeu que são dois, o que está definitivamente errado. Então, sim, ainda há alguns bugs para corrigir, mas, no geral, a atualização é o passo na direção certa. Por falar em strawberry, vamos falar sobre algo que tem gerado muito hype, o projeto strawberry. A ideia por trás desse projeto é que ele poderia ser um novo método de pós-treinamento que melhora as habilidades de raciocínio do modelo. Algumas pessoas estão dizendo que as melhorias que estamos vendo no chat GPT podem ser os primeiros sinais desse misterioso projeto em ação. Uma das coisas mais legais sobre o novo modelo chat GPT 4 ou Lasted é como ele lida com o raciocínio em várias etapas. Isso basicamente significa que a IA não está apenas pulando para conclusões, ela está pensando em cada passo antes de dar uma resposta. Isso é algo muito importante, porque leva a respostas mais precisas e reflexivas, o que é algo que todos queremos, verdade ou não? O novo modelo já está causando impacto na comunidade de IA, especialmente em algo chamado de Leatherboard LMSY. Se você não conhece, o Leatherboard LMS é como as Olimpíadas para modelos de IA. Eles colocam diferentes modelos para competir em várias tarefas e o novo modelo chat GPT 4 ou Lasted acabou de quebrar todos os recordes, marcando impressionantes 1.314 pontos, o que é a maior pontuação já registrada nesse ranking. Isso significa que ele está superando alguns dos maiores nomes do mercado, como Google, Antropik e Meta. Agora, se você está se perguntando como pode testar esse novo modelo, é super fácil. A OpenEye já substituiu o antigo GPT 4.0 pela nova versão, tanto no site quanto no aplicativo do chat GPT. Então, tudo o que você precisa fazer é abrir o chat GPT e começar a usar. Se você está no plano gratuito, pode atingir alguns limites de mensagens, mas para quem está no plano Plus, dá para explorar o modelo ao máximo e ver do que ele é capaz. Mas não se preocupe, se você ainda não está pronto para pagar os 20 dólares por mês pelo plano Plus, ainda dá para ter uma boa noção do novo modelo antes de atingir esses limites. E depois que você esgotar as mensagens, pode trocar para o GPT 4.0 ou Mini. Não é exatamente a mesma coisa, mas ainda é bastante poderoso. Tem uma coisa bem interessante acontecendo. A OpenEye tem testado essas atualizações de maneira discreta, inserindo modelos experimentais em plataformas como LMSY, Chatbot Arena, mas com nomes aleatórios, de forma que as pessoas nem percebem que estão ajudando a testar novas tecnologias. Por exemplo, o modelo mais recente, o chat GPT 4.0 Lasted, foi testado sob o nome de Anonymous Chatbot e recebeu mais de 11 mil votos de usuários. Isso mostra como a OpenEye tem sido estratégica em sua abordagem de testes. O que podemos esperar daqui para frente? Se essa atualização serve de indicação, a OpenEye deve continuar aprimorando e refinando o chat GPT. Eles estão claramente focando em melhorar as habilidades de raciocínio, criatividade e outras tarefas que exigem um pouco mais de capacidade de processamento. Quem sabe, talvez vejamos mais do misterioso projeto Stunberry no futuro. Agora quero falar sobre um novo modelo de IA que foi lançado, mas que não recebeu a atenção que merece. Esse modelo, chamado de Falcon Mamba 7B, foi desenvolvido pelo Instituto de Inovação Tecnológica em Abu Dhabi. O TII é conhecido por trabalhar com tecnologia de ponta, como IA, computação quântica e robótica, e agora eles lançaram esse modelo que está disponível no Ranging Face e é de código aberto. Mas o que realmente diferencia esse modelo é a nova arquitetura que ele utiliza. A maioria de nós já ouviu falar dos modelos Transformers que dominam a cena da IA há algum tempo, mas o Falcon Mamba 7B usa uma abordagem diferente chamada Mamba State Space Language Model, SLM. Essa nova abordagem está rapidamente se transformando em uma alternativa sólida aos modelos Transformers tradicionais. Por que isso é importante? Embora os Transformers sejam ótimos, eles têm algumas limitações, especialmente quando se trata de lidar com textos longos. Os Transformers utilizam um mecanismo de atenção que compara cada palavra de um texto com todas as outras para entender o contexto. Mas à medida que o texto fica mais longo, esse processo demanda mais poder de computação e memória. Se você não tiver os recursos necessários, o modelo fica lento e tem dificuldades com textos mais longos. E é aí que o SLM entra em cena. Diferente dos Transformers, o SLM não depende apenas de comparação entre palavras. Em vez disso, ele atualiza continuamente um estado à medida que processa o texto, O que significa que ele pode lidar com sequências de texto muito mais longas, sem precisar de tanta memória ou poder de computação. O Falcon Mamba 7B usa essa arquitetura SLM, que foi desenvolvida originalmente por pesquisadores das universidades de Carnet, Mellon e Princeton. O mais interessante desse modelo é que ele consegue ajustar seus parâmetros dinamicamente, dependendo do input. Isso significa que ele sabe quando focar em certas partes do texto e quando ignorar outras. Mas, como o Falcon Mamba 7B se compara aos grandes nomes como Meta, Lhama 38B, Lhama 318B e Mistral 7B? O TII realizou alguns testes e os resultados são impressionantes. Em termos de quantidade de texto que o modelo pode lidar, o Falcon Mamba 7B consegue processar sequências maiores que o Mozelos Transformer, Usando apenas uma GPU A10 de 24GB. Isso significa que, teoricamente, ele pode lidar com comprimentos de contexto infinitos, Se o texto for processado token por token ou em blocos. E, mais uma vez, o Falcon Mamba 7B saiu na frente, superando a arquitetura de atenção de janela deslizante do Mistral 7B, Gerando todos os tokens em uma velocidade constante, sem aumentar o uso de memória. Isso é uma grande vantagem para quem trabalha com tarefas de IA em larga escala, Pois significa que o modelo é rápido e eficiente. Mesmo nos benchmarks padrões da indústria, o Falcon Mamba 7B se destacou. Em testes como ARC, Truth QA e GSM 8K, ele superou ou igualou os melhores modelos Transformers. Claro, houve alguns benchmarks, como o MLU e o AH Swag, onde ele não foi líder, mas ainda assim ficou entre os melhores. Mas a questão é, isso é só o começo para o Falcon Mamba 7B. O TII tem grandes planos para continuar otimizando o modelo e expandindo suas capacidades. Eles não vão parar apenas na arquitetura SLM. Também estão explorando os limites dos modelos Transformers para continuar impulsionando a inovação de IA. Então, se você se interessar por IA ou simplesmente está curioso sobre o futuro, fique de olho no Falcon Mamba 7B. Se acharam interessante a notícia, curtam, compartilhem, se inscrevam e deixem nos comentários o que vocês acharam mais interessante, o novo modelo do chat GPT ou a tecnologia também do Falcon Mamba 7B, tá bom? Pessoal, sabe aquela sensação de querer estar sempre à frente, dominar novas habilidades e ainda ganhar dinheiro com isso? Ou mesmo se sentir mais seguro no seu emprego, sem aquele medo de ser substituído por outra pessoa mais atualizada que você? Eu criei algo bem especial para isso, uma plataforma de treinamento chamada Mestre da Inteligência Articial, que vai te entregar exatamente isso, segurança. Imagina só você aprender todas as ferramentas principais de inteligência artificial do mercado. Isso inclui criar conteúdos incríveis, desenvolver cursos, criar canais do YouTube, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, mesmo que você não saiba falar outras línguas, só saiba falar português. E não é só aprender, mas também saber como monetizar essas habilidades. E tem mais, você pode gerar uma renda significativa. Se você quer que seja o seu negócio principal e ganhar mais de R$ 10 mil por mês, ou se prefere uma renda extra nas suas horas vagas, essa plataforma é para você. Além disso, com tudo que você vai aprender, você vai se tornar um profissional mais produtivo, evitando ser substituído por alguém que já domina ferramentas de inteligência artificial, e isso já está acontecendo. Então é bom ficar bem alerta. A melhor parte é que estamos sempre atualizando o conteúdo, trazendo coisas novas a cada 15 dias. Além disso, tem bônus exclusivos, como o curso Mestre do Chat GPT, que é a ferramenta mais solicitada pelos empresários hoje em dia, e ainda tem uma comunidade no WhatsApp para você ficar por dentro de todas as novidades. Nunca teve um momento melhor para aprender novas habilidades com o IA e descobrir como ganhar dinheiro com elas. Se interessou? O link para se inscrever está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Nos vemos lá dentro da plataforma, hein? Vamos juntos nessa jornada. Vou te ajudar. Tchau, 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 tchau Obrigado.